No Bate O Pina de hoje eu resolvi aproveitar um ótimo anúncio da oficialização da terceira temporada de Justiça Jovem e dar dicas para vocês de 5 séries animadas da DC que envolvam personagens do universo Batman. Ok? Após a vinheta! Sejam bem-vindos de volta a Bate Caverna. Já que então mencionei o Justiça Jovem, ela vai ser minha primeira dica, que é uma série que foi lançada em 2010 e tem o mesmo título homônimo de uma série que tinha nos quadrinhos. Só que ela é uma adaptação bem livre, já que ela possui algumas tramas e personagens diferentes do título. Ela trata então de uma equipe que funciona a parte da Liga da Justiça e que é composta inteiramente por sidekicks. E toda a fanbase que esse seriado possui, ela é justificada a começar pelo estúdio de animação que é responsável, que eu acho que se fala Moi Animation, não sei direito como é que se fala ele. É um estúdio que tem um alto padrão, já que ele fez outras animações muito importantes como o Avatar, a lenda de Aang, que eu gosto muito. Mas a outra parte muito importante é o roteiro, que ele reúne todos esses sidekicks que são todos adolescentes. Então eles trazem toda a dinâmica dos problemas que essa fase traz, enquanto todos esses personagens são meta-humanos, então isso é muito legal. Fora também todas as reviravoltas que esse seriado possui e que traz mais detalhes ainda da trama. O ponto do universo Batman, que está presente nessa animação, é a presença do Robin, que ele faz parte da equipe e tem bastante presença. Assim como também o Batman, que faz aparições. Ele é quase como o mentor desse grupo, é quase ele que une essa galera e faz então ele ser essa equipe à parte da Liga da Justiça. E a minha segunda dica é a animação Batman Os Bravos e Destemidos, que foi lançada em 2008 e que tem uma proposta de trazer o Batman da Era de Prata, dos quadrinhos. E por isso o desenho tem um tom mais leve, divertido, aventuresco. Na minha opinião, eles quiseram mirar mais os fãs de longa data do Batman, que conhecem a história do personagem, que sabem essas referências da Era de Prata. Mas também, assim como havia comentado no meu review do Batman, o retorno da dupla dinâmica, essa animação também serviu como de porta para outros fãs mais jovens conhecerem essa época do personagem. O título do seriado faz referência aos quadrinhos homônimos, do The Brave and the Bold, e por isso eles já dão uma dica do que o seriado vai se tratar. Que são episódios tratando parcerias do Batman com outros personagens da DC. Então para quem for assistir essa animação, tem que estar preparado para todas as maluquices que tinham na Era de Prata, eles resgatam mesmo. Até por isso, eles resgatam personagens obscuros, eles fazem eles aparecerem no seriado, que é, por exemplo, o Tornado Vermelho, o Batmite, e até o retorno do Batman Arco-Íris, que a gente precisava disso, o Batman Arco-Íris tinha que aparecer novamente, e eles fizeram um episódio todo referente a ele. Terceira dica, Batman do Futuro, que foi uma série que foi produzida pela mesma equipe criativa do Batman, uma série animada, então por isso as duas compartilham o mesmo universo. Eu indico esse seriado principalmente pelos elementos de sci-fi e cyberpunk, e também por continuar abordando temas maduros, complexos, da mesma forma que o Batman série animada fazia. O que me preocupou na época do lançamento é que ele parecia mirar bastante em uma determinada faixa etária, principalmente adolescente, por incluir um Batman adolescente no seriado. Então eu achei que talvez isso fosse restringir as qualidades da série. Mas não, eles continuaram na mesma pegada do Batman série animada. Como eu falei antes, o protagonista do seriado é um Batman adolescente, é um jovem chamado Terry McGuinness, que ele é bem carismático, ele se assemelha bastante ao estereótipo do Asa Noturna, então por isso me agrada. Até não sei como é que até hoje o Asa Noturna ou esse Terry McGuinness não foram adaptados em nenhum seriado ou filme, porque funcionaria perfeitamente. E outro ponto legal também é a interação desse Batman jovem com o Bruce Wayne velho, auxiliando ele lá da mansão Wayne. Então até isso traz uma faceta, traz um diferencial para o próprio Bruce Wayne, atuando de uma outra forma que a gente nunca tinha visto antes. Então para quem gosta de elementos culturísticos, de sci-fi, cyberpunk, não vai se decepcionar com esse seriado. A minha quarta dica, muitos de vocês já devem esperar, é Batman, a série animada, como também as novas aventuras de Batman e Robin. Nós já fizemos diversos vídeos aqui no canal, vocês estão cansados de ouvir os nossos elogios aqui a essa série, mas é que ela realmente merece, pessoal. Qualquer fã de Batman, quem quiser se interessar pelo personagem, quiser começar pela uma animação, tem que ser por essa, porque realmente é ali que estão todos os fundamentos do herói, todas as características dele. Eu não vou me prolongar muito, porque nós já fizemos bastante vídeos do canal sobre essa série. Um ponto que eu acho importante ser mencionado aqui, é que ele não apresenta uma história contínua, é uma sucessão de casos. Então se você quiser assistir um episódio à parte, isoladamente, você consegue. Para mim essa série é realmente importante, porque ela mostra que a animação funciona para todas as idades, ela não mira um nicho específico, não é só para crianças, mas pode ser aproveitada por todas as idades. E aqui tem a última dica, então, de animação, vai para Liga da Justiça e a continuação também Liga da Justiça Sem Limites, que também foi produzida pela mesma equipe criativa do Batman Série Animada, quanto também da série animada do Super-Homem. Eu recomendo fortemente essa série, porque mostra o Batman atuando em equipe, mostrando uma outra faceta do personagem. A série tinha episódios focados na equipe, como também em outros momentos, episódios dedicados totalmente a um personagem em específico. E claro, o Batman teve esses episódios focados somente nele, e a maioria dos episódios valeu muito a pena assistir. A animação é de alta qualidade, assim como os roteiros que compreendiam muito bem os personagens da DC da Liga da Justiça, e para aqueles que na realidade só conheciam mais o universo do Batman, foram assistir essa animação, vão acabar conhecendo muito bem esses personagens. Até na própria época eu lembro que essa série ajudou a popularizar a maioria dos personagens da DC no público em geral, que assistia esse seriado. E essas foram minhas 5 dicas de animações envolvendo o universo Batman. E aí, vocês já conheciam essas animações? Faltou alguma? Devemos fazer um vídeo específico de alguma animação? Não deixe de dar suas opiniões nos comentários. E como sempre, muito obrigado por continuar assistindo nossos vídeos, e até mais!